Olá pessoal, eu estou gravando esse vídeo para falar com todos vocês que constroem a Rede Municipal de Educação. Eu acabei de protocolar hoje um projeto de decreto legislativo, sustando os efeitos da resolução número 281 da Secretaria Municipal de Educação. E por que apresentei esse projeto, pessoal? Porque para mim é um grave retrocesso, é um ataque à gestão democrática na Rede Municipal do Rio de Janeiro. Olha pessoal, eleição para diretor é simples. É eleição. É eleição e a comunidade escolhe. Essa resolução 281, para mim, cria um processo seletivo sob controle da Secretaria Municipal de Educação. Tem uma certificação aqui, pessoal, essas características do programa de certificação, que é uma pré-condição para a pessoa ser candidata. Olha só, é muito subjetivo. O artigo 2, inciso 1, alinhar, diz o seguinte, a primeira fase de caráter eliminatório consiste em formação, em conhecimentos técnicos e competências comportamentais. O que é isso, pessoal? Eu acho que isso aqui é uma forma da Secretaria Municipal de Educação controlar esse processo. Os diretores têm que ser eleitos pela comunidade escolar. Eu fui prefeito de Nova Iguaçu, eu fiz isso em Nova Iguaçu. Foi uma libertação da interferência política em cima dos diretores de escolas. Então, esse projeto eu acho muito importante. A gente quer sustar os efeitos dessa resolução. Eu estou comunicando isso a vocês, porque esse projeto já foi protocolado. E é importante que tenha mobilização para esse projeto ser aprovado aqui na Câmara Municipal. Vamos em frente. A luta segue.